Boa noite, bem-vindos a mais uma Tertulia de Acréscimo. Esta será a última sessão de 2020. Neste último semestre discutimos o território com a professora Manuela Raposo Magalhães, do Instituto Superior de Economia da Universidade de Lisboa. Abordámos a importância dos espaços verdes em contexto urbano com a professora Cristina Branquinho da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Debatemos depois aquilo que era conhecido na altura do Orçamento de Estado com os deputados Emília Cerqueira e Ricardo Vicente. Abordámos a questão dos deveres associados ao direito de propriedade com a professora Pedro Guilherme do Amaral e hoje fechamos, direi eu, com o chave de ouro, com a professora Maria Amélia Martins-Lolção, que nos vai falar da Biodiversidade como base dos serviços dos ecossistemas. Eu desde já, a professora Maria Amélia Martins-Lolção é professora catedrática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e é presidente da SPEC, da Sociedade Portuguesa de Ecologia. Vemos ainda connosco a jornalista Ana Clara, que nos vai ajudar na moderação do debate, o que eu vou pedir aos participantes, até por uma questão de simplificação e de gravação, a sessão vai ser gravada, que coloquem as questões através do chat, que aqui se chama Bate-Papo, pedindo depois à mudra agora que faça depois a melhor leitura desses comentários e dessas questões dedicadas à professora Maria Amélia Martins-Lolção. Professora professora, a palavra é toda a sua e desde já agradeço a sua participação hoje aqui numa sexta-feira à noite, embora sendo uma sexta-feira chuvosa, é sempre um final de semana e de uma semana que terá sido necessariamente constativa. Sim, senhora, muito obrigada, boa noite a todos. A primeira coisa é agradecer de facto o convite. Eu, como disse e bem, sou professora, uma vez professora serei sempre professora, mas na realidade já estou fora das leads académicas, embora continuo a desenvolver algum tipo de investigação, quanto mais não seja entropia dentro do meu grupo de investigação. E depois, para me ocupar ainda mais o tempo, como disse, estou como presidente da Sociedade Portuguesa de Ecologia, a SPECO, que por acaso este ano faz 25 anos. Portanto, até é uma bonita data, são as bodas de prata e, portanto, no fundo eu estou aqui com os dois chapéus. O chapéu de investigadora do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, da Faculdade de Ciências e, ao mesmo tempo, como presidente da Sociedade Portuguesa de Ecologia. Eu vou passar já a fazer o share do meu screen. e, portanto, passar já à minha apresentação. Portanto, tal como eu disse, estão aqui os logos com a informação da minha afiliação. Portanto, por um lado o Centro da Faculdade de Ciências e, por outro lado, da SPECO e aquilo que foi pedido e, de certa forma, eu anuí foi falar sobre a biodiversidade na base dos ecossistemas, dos serviços dos ecossistemas. Mas o que é que... Só um pouco, porque eu não consigo perceber porque é que o... não consigo fazer... Peço desculpa, mas isto estava um bocado difícil. Bom, portanto, a primeira coisa será falar sobre a biodiversidade e, acima de tudo, tentar pensar um pouco o que é que é a biodiversidade. Aqui nestas quatro fotos podemos pensar em biodiversidade sobre diferentes pontos de vista. Do lado direito nós podemos olhar apenas e exclusivamente à ave, que ali se encontra, mas, por exemplo, nós podíamos pensar na quantidade, na diversidade de folhas e de cores que estão naquele ambiente onde a ave se encontra. Depois, no coral, embaixo, temos, para além do coral, uma grande diversidade de peixes e, do outro lado, apenas só os corais e, do outro lado, então, temos um campo, um montado onde está o chão completamente coberto de uma grande diversidade, mas que, no fundo, tem à volta uma quantidade grande de árvores que fazem parte do montado, mas que também fazem parte dessa diversidade. Portanto, a diversidade são várias formas. Aqui trago os outros exemplos de biodiversidade, a diversidade de sementes, a diversidade de hortícolas que se encontram num supermercado, mas também a diversidade de paisagens, de retalhos, de vegetação, que, no fundo, tão características são do nosso país. Mas, depois, trago-vos uma imagem, essencialmente, para vos levar a pensar que é uma imagem do cemitério. E o cemitério, posso-vos dizer, que é dos locais onde há maior diversidade. E maior diversidade aí num sítio exatamente que não se vê. É tal diversidade invisível que, no fundo, tem um serviço ou presta um serviço extremamente importantes ao homem. Mas também podemos falar na diversidade de formas que estas árvores nos trazem. quando nós olhamos de baixo para cima e vemos estas imagens, podemos pensar quantas folhas, quantos ramos. Portanto, tudo isso faz parte da diversidade. Ou seja, então, afinal de contas, como é que nós caracterizamos, como é que nós definimos a biodiversidade? Em primeiro lugar, a variabilidade de organismos vivos. Mas não são só apenas organismos. Ou melhor, eles são organismos vivos, terrestres, marinhos, ecossistemas e outros nos ecossistemas aquáticos. Mas o homem, o próprio homem, também deve ser incluído. Depois, o outro aspecto importante é que temos que pensar também na diversidade dentro das espécies. Porque nós não podemos pensar que existe diversidade apenas entre espécies, mas dentro das espécies, entre espécies e entre ecossistemas. Ou seja, quando nós pensamos em biodiversidade, temos que entrar em linha de conta com os aspectos genéticos, com as interações entre diferentes organismos dentro de um ecossistema, com a diversidade de locais dentro de um elemento geográfico que nos pode levar à própria diversidade. Ou, por exemplo, podemos pensar em termos de canteiros, de hortícolas, a diversidade que eles têm. Portanto, mais uma vez, e chamando à pretensão, a biodiversidade é também isto que vocês aqui veem. E o que é que é isto que aqui está? Isto pretende mostrar as ligações que existem ao nível de um ecossistema. E que estão completamente interligadas. E quando nós, homem, afetamos o ecossistema, aquilo que nós estamos a fazer é, ao longo do tempo, afetar as ligações que se estabelecem entre os diferentes organismos do ecossistema. Isto é extremamente importante e que as pessoas não têm a noção, porque tudo isto está fora do nosso tempo. Nós agora vivemos num tempo, até daqui a uma hora. É sempre tudo à pressa. Não temos a noção do tempo longo que é necessário para estabelecer a complexidade que existe dentro do ecossistema. E, portanto, a pouco e pouco, aquilo que se vai acontecendo, quando nós fazemos a disrupção de um determinado elemento, nós estamos a quebrar as ligações que se estabelecem entre os diferentes elementos e, portanto, a partir de uma determinada altura, aparece-nos nada. Aparece-nos tudo completamente fora de contexto, precisamente porque desapareceram as ligações, o topo da cadeia, da cadeia trófica. Geralmente, os primeiros a serem afetados são os predadores e são as peças basilares de todo este sistema. E, portanto, isto para vos dizer que, no fundo, aquilo que acontece é que nós vamos vendo, isto vai, vão saindo todas as redes, ou seja, todas estas redes, esta conectividade, estas ligações, estas partilhas, estas simbiosos, ou perdação, ou fenómenos de competição. Eu peço desculpa, houve aqui só um problema técnico que eu vou tentar resolver. Dei-me só um instantinho, professor, eu peço imensa desculpa. Dei-me só um problema técnico que eu vou tentar resolver. O senhor, eu penso que já esteja com o microfone, vou-lhe pedir para confirmar. Obrigada. 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 Professor Maria Amélia Moção, eu consigo, não sei se a professora consegue ativar o seu micro, porque o meu está passível de ser ativado, portanto o seu também deverá ser possível. Ok, já consegui. Portanto, isto para vos dizer que na realidade, aquilo que, só um bocadinho, que eu voltei para trás, eu peço desculpa. Eu peço desculpa. Portanto, eu julgo que já vos dei uma ideia daquilo que, na verdade, representa a complexidade do que é a biodiversidade. Geralmente as pessoas pegam na biodiversidade, contam o número de organismos e já está, é a biodiversidade. A biodiversidade é muitíssimo... Os serviços dos ecossistemas são extremamente importantes, ou melhor, a biodiversidade é muito importante ao nível dos serviços... Não são este tema, seja ele pequeno, seja ele... ... ... ... Obrigado. Eu penso que ficamos sem ligação. Professora, está-me a ouvir? Peço desculpa, mas eu de repente tive uma falha de rede que eu não cheguei a perceber muito bem, porque continuei a falar para as pessoas. Estão a me ouvir agora? Estamos, estamos. Estamos de facto aqui a ter alguns problemas. Pois, eu peço desculpa, mas pronto. Então, portanto, para vos dizer que quando nós estamos a pensar em termos dos serviços, que serviços são esses que os ecossistemas nos prestam? E que no fundo a biodiversidade encontra-se plasmada nesses próprios ecossistemas, com toda aquela complexidade que eu procurei mostrar. O primeiro serviço é um serviço de suporte. Geralmente, aquilo que nós ligamos quando pensamos em termos de serviços dos ecossistemas é essencialmente sobre o previsionamento. Ou seja, os alimentos, a água, as fibras, o combustível e essas coisas de bens de consumo que nós retiramos de imediato. Mas, mais do que isso, a função de suporte que tem a ver com a formação do solo, a formação, o ciclo dos nutrientes, o tal ciclo importantíssimo, que no fundo está por detrás do cemitério que eu há pouco falei, é uma função de suporte extremamente importante para além da própria produção primária. E depois temos os outros serviços para os quais é algo que há longos anos nos temos vindo a bater para que, na verdade, isso seja contemplado, quando nós pensamos do ponto de vista económico, a valorização económica deveria vir também com a chancela ou com o selo destes aspectos de regulação que são extremamente importantes e para os quais, de uma maneira geral, nunca se pensa. O controle das doenças, e nós estamos em plena crise pandémica, que é, digamos que, uma síntese, um resultado de tudo isso, uma regulação do clima, a regulação da purificação da água, do ar, e são aspectos que, na verdade, nunca são contemplados, nem nunca são contabilizados. Quando nós estamos a pensar, nós temos um terreno, para que é que nos serve aquele terreno? Se nós não tirarmos de lá os alimentos, as fibras, etc. E isso tem que, ou deveria começar a ser passado, a ser regulado e a ser contabilizado. E depois há os aspectos culturais, os estéticos, a inspiração, etc. E, portanto, quando nós estamos a pensar em termos do suporte, por exemplo, ao nível do solo, todos os organismos que se encontram ao nível do solo, se nós tivermos um solo pobre, com erosão, nós não temos este suporte que nos dá uma capacidade tremendíssima de reserva de carbono, para além de nos assegurar a tal reciclagem dos nutrientes, que são a base de todo o funcionamento da biosfera. E isso é uma função extremamente importante e que existe normalmente na floresta autóctona. Mas depois temos também o tal de provisionamento, que é aquilo que nós conhecemos melhor. São as frutas, são as tintas que nós utilizamos e que também muitas das vezes esquecemos, que provém destes produtos vegetais. É a cortiça, é a madeira para o papel. Felizmente agora que houve já aquele ucraniano que inventou um processo de fazer papel com as folhas, muito bem, esperemos que sim. Mas temos também, de facto, o papel e o serviço de regulação. O ciclo hidrológico é extremamente importante e se nós não tivermos sistemas que sejam capazes para estabelecer esta regulação do ciclo hidrológico, nós não temos nem ar de qualidade, água e qualidade de água em quantidade. Mas também temos os aspectos culturais, as brincadeiras normais, o aspecto estético e até as ideias inovadoras, por exemplo, este pedaço de rocha completamente, que está coberto de licanes e de algas, por exemplo, pode fazer-nos lembrar um pedaço de pizza. Mas, para vos dar a ideia de alguns sistemas que são geralmente menosprezados e que estão ligados às zonas úmidas e que há sempre aquela tendência, para que é que são os mangais? Para que é que são os corais? Para que é que são os sapais? Aquilo está ali, não servem para nada, são incultos. Numa carta de solos ou numa carta geológica, são incultos, não servem para nada. Muito, as pessoas não têm a noção de que aquilo é uma filtragem tremendíssima de poluentes. Se nós retirarmos aquilo, é como se abrisse a caixa de Pandora, porque todos os poluentes saem e ficam à disponibilidade das sociedades, o que é terrível. Por outro lado, têm uma capacidade muitíssimo grande de armazenar o CO2 e, portanto, com problemas de minimização de emissões, ao darmos cabo de torfeiras e de zonas de sapal, estamos a dar cabo de zonas que são verdadeiros sequestros de carbono. Mas também são áreas que absorvem e que conservam a água, que são capazes de despoluir a água e, por outro lado, também são áreas de recreio. Mas nós cada vez mais vivemos em sistemas urbanos e também ao nível dos sistemas urbanos é extremamente importante nós pugnarmos por parques que, na verdade, possam tentar mimetizar os aspectos naturais que nós não temos dentro de um espaço complexo e muito urbano. E, portanto, as árvores têm uma função extremamente importante que passa por serviços de despoluição do ar atmosférico, de barreiras de som, mas também locais lúdicos para a prática de ginástica, para haver um ar com um outro tipo de qualidade que nos permita reduzir o stress, inclusive. E, portanto, aquilo que nós devemos pensar é que, na verdade, a biodiversidade é, de facto, a tal variabilidade de organismos e de variabilidade genética para os quais nós podemos tirar benefícios que estão ligadas à nossa própria sobrevivência enquanto alimento, mas também enquanto saúde, clima e bem-estar. E, de facto, é a natureza que, e há cada vez mais trabalhos que mostram isso, as pessoas que visitam e que estão e que passam tempo em zonas naturais têm muito menos condições de stress, têm muito melhor qualidade de vida e, portanto, isto são fatores de grande importância. Depois, por outro lado, ao assegurar e a manter essa biodiversidade, nós estamos a assegurar os polinizadores necessários para que haja a troca de fluxo genético para podermos ter os nossos alimentos. As nossas cidades e parques deviam ser cada vez mais verdes e, portanto, esses são benefícios que nós devíamos retirar, mas, por outro lado, também fazemos muito mal a essa biodiversidade, porque alteramos as paisagens, nós vemos agora cada vez mais uma homogeneidade de norte a sul do país, infelizmente, quando havia retalhos característicos de cada zona, há zonas que estão completamente uniformizadas e isto é horrível. Também poluímos, trazemos espécies exóticas e libertamos-las no ambiente e, por outro lado, exploramos demais. E, portanto, automaticamente, o que nós estamos a fazer é exportar e a retirar produtos em excesso, sobreexplorar os próprios oceanos que estão completamente deprivados de biodiversidade, para além de estarmos consecutivamente a poluir. E, portanto, no fundo, as questões que se colocam hoje em dia à sociedade é o que é que nós devemos fazer. em primeiro lugar, proteger, depois, por outro lado, restaurar, ou tentar restaurar, alterar. É fundamental que a gente altere, mas para alterar temos que saber o que é que lá estava antes e alterar com critérios científicos e como deve ser. E depois, por outro lado, educar. educar e formar e comunicar que é algo que, muitas das vezes, nós temos dificuldade em fazer porque este tipo de assuntos com a sua complexidade e com a pouca relação direta que tem com as nossas vidas, porque nós não os sentimos e como nós temos uma atitude de nós já fazemos o melhor que podemos, nós já reciclamos, nós não deitamos de lixo para o chão, nós tentamos ser o mais corretos, mas não é só isso. Há muitas outras coisas de postura de cidadania que nós deveríamos ter e que devíamos sobreguardar e é essa transmissão de conhecimentos que nós devíamos cada vez mais fazer. Portanto, quais são os nossos desafios hoje em dia e que tipo de oportunidades é que temos? Em primeiro lugar, temos que olhar por um lado para os ecossistemas naturais, a sua biodiversidade, a sua função e não nos podemos esquecer que para além da tal riqueza específica. Nós temos que olhar para a diversidade genética, para as interações que existem entre os diferentes organismos, a estrutura, toda a estrutura de relações que se estabelecem entre os diferentes organismos, os processos que estão subjacentes a toda essa estrutura que no fundo pode dar a resistência e a capacidade de resistir a stress e às pressões que nós exercemos sobre essa diversidade. Por outro lado, somos o meio social, somos o homem, uma espécie que tem uma sociedade perfeitamente organizada que necessitamos de determinado tipo de benefícios, de determinado tipo de consumos, determinado tipo de exigências, por outro lado, vivemos num sistema económico em que as questões do dinheiro, as questões sociais, os valores sociais, tudo isso tem valores e, portanto, estamos entre a espada e a parede perante as questões políticas e a gestão de todas essas regras que a própria política e os próprios governos nos impõem, mas para os quais nós, enquanto cidadãos, deveríamos ter e deveríamos saber ter uma palavra de cidadania aberta, positiva, crítica, efetiva, sem ser de desmancha prazeres, como eu costumo dizer. e, portanto, no fundo, nós deveríamos saber retirar e lá ações desses serviços que os ecossistemas nos prestam, que são serviços que estão tudo num contínuo, fala-se muito em reciclagem completa, na verdade, nada como olhar um sistema natural para ver que tudo ali é reciclado. O lixo de uns corresponde ao consumo primário de outros e, portanto, tudo é reciclado. E olhar com humildade e com sabedoria que tipo de pressões e como é que nós podemos exercer essas pressões para retirar esse partido. uma das coisas cada vez mais urbanas que nós temos e que nós podemos tirar é essencialmente utilizar telhados verdes. Telhados verdes ou mesmo os telhados com os painéis solares. Em vez de pormos painéis solares no chão ou ocupar espaços no terreno ou ocupar terrenos com camadas fotovoltaicas devíamos colocar nos telhados uns com painéis fotovoltaicos outros com telhados verdes. Quais são os serviços que isso nos presta? Em primeiro lugar dá-nos um serviço de conforto porque é um verdadeiro isolamento. Todas estas estruturas todos estes prédios que têm telhados verdes acabam por ter menores diferenças de temperatura do que quaisquer dos outros. Por outro lado toda a parte circulação do ciclo hidrológico é aqui que funciona como um buffer como um tampão portanto isto cai mas é absorvido e depois sai de uma forma sem ser em catadupa e isso são aspectos de extrema importância que nós sabemos quando há inundações nas ruas sabemos exatamente todas essas situações que surgem. Isto é um caso de um telhado verde em Nova Iorque mas eu posso dizer que mesmo aqui no C2 na faculdade temos um telhado verde que não é muito verde ainda porque num sistema mediterrâneo que nós não podemos nos dar ao luxo de ter rapidamente um telhado coberto este por exemplo tem dois anos dois anos não tem três anos após a sua implantação está muito coberto para aquilo que era e portanto tudo leva tempo e por isso é preciso nós termos consciência e formar os jovens de que o cuidado é importante para conservar este tipo de situações mas depois tentar perceber esta questão da utilização do gado nomeadamente das cabras nos ecossistemas como é que elas podem auxiliar ao controle do fogo ao controle das plantas exóticas mas também ter cada vez mais formação ao nível da produção de plantas hoje em dia está muito em voga plantar-se árvores em diferentes zonas e nunca se pensa nem sequer há a preocupação de saber de onde é que vêm aquelas plantas qual a variabilidade genética delas qual a sua origem será que aquela planta que eu estou a colocar naquele local é adequada para aquele local estes são aspectos que antigamente não havia problema porque havia vários viveiros onde havia a distribuição a sementária e portanto a possibilidade de haver a distribuição dessas plantelas e que agora isso não existe e portanto nós temos situações completamente desgraçadas de ecossistemas como estes da Serra Algarvia em que estão completamente ilusionados que precisavam urgentemente de ter uma recuperação e que portanto precisamos de saber como planear essa floresta e eu trago-vos aqui assim este pequeno filme que de certa forma elucida um pouco e que pretende alertar para a necessidade de sabermos um pouco mais antes de planificarmos a nossa floresta sempre gostei de ir a sítios assim é incomparável a sensação que a floresta nos dá o ar fresco os produtos que retiro a diversidade de formas de vida e ainda outros benefícios que ultrapassam os nossos sentidos infelizmente nem todos os sítios são assim a intensificação do uso do solo e as alterações climáticas tem vindo a reduzir as florestas isto leva ao empobrecimento dos solos e à dificuldade de regeneração natural das árvores para recuperar os benefícios dados pela floresta é necessário restaurá-la como é que podemos assegurar que este local voltará a ter uma floresta no futuro utilizando imagens aéreas e de satélite conseguimos monitorizar o crescimento da mancha vegetal vimos que existem dois espaços essenciais para voltarmos a ter floresta a redução da pressão do gado e da agricultura e a exposição solar que dependem da topografia e influencia as características microclimáticas após 60 anos as áreas com menor incidência solar tendem a ter até 80% de árvores enquanto que áreas mais expostas tendem a ter até 5% portanto em áreas onde a exposição solar é menor a floresta pode regenerar sozinha graças às boas condições microclimáticas mas noutras áreas onde as condições são menos favoráveis as aves mais jovens precisam de suporte para garantir a sua sobrevivência então lembrem-se é muito importante terem atenção às condições específicas de cada local se fizermos isto as florestas podem voltar as florestas podem fazer parte do nosso futuro mas temos de agir agora pronto este é um um filme que foi elaborado pelo nosso grupo e que no fundo pretende mostrar isto mesmo relacionado com a floresta e pronto termino por aqui não vimos o vídeo o vídeo não passou apenas o som eu ia-lhe pedir depois ele de facto não passou eu ia-lhe depois pedir era o link eu suponho que o tenho mas se calhar se me puder depois enviar nós colocávamos no descritivo deste vídeo vale a pena ver eu já ouvi penso que no Youtube não tenho a certeza se foi exatamente este mas ia-lhe poder depois o descritivo eu posso colocá-lo aqui para para poderem ver pois não adianta nada eu já sei qual é eu depois coloco no descritivo deste do vídeo desta sessão pronto é este eu vou eu não não consigo aqui agora não se preocupe eu tenho o link não percebo eu tenho eu tenho não se preocupe que eu tenho o link que eu depois coloco no descritivo deste vídeo portanto as pessoas depois podem o ver está bom pronto espero que não tenha ocupado peço desculpa por ter tido esta perfeitíssima estas questões mas para chamar a atenção eu acho que é extremamente importante que as condições e é isso que nós pretendemos mostrar com este filme é que as condições microclimáticas de cada sítio são extremamente importantes nós não podemos de forma nenhuma generalizar vamos pôr agora tudo isto aqui vamos colocar plantar porque sim não é porque sim nós temos que saber exatamente o que é que estamos a plantar o que é que estamos a fazer de onde é que vem se aquilo é adequado ou não porque é daí que vem a sobrevivência daquilo que nós queremos levar até ao fim Paulo se me permite Ana passo-lhe a condução Obrigada eu queria antes de mais agradecer à professora Maria Amélia esta sua excelente intervenção e agradecer também a todos aqui a vossa presença eu tenho aqui algumas questões como já tínhamos falado inicialmente mas entretanto o deputado Ricardo Vicente do Bloco de Esquerda penso que será ele não pode assistir até ao final da sessão professora e deixou-nos aqui uma pergunta muito concreta e eu vou começar por ela que tem a ver com a relação entre a preservação da biodiversidade e a agricultura e a pergunta que o Ricardo nos deixou tem a ver com este debate que há muito se faz sobre a relação biodiversidade da agricultura e com a questão da expansão dos terrenos agrícolas no sentido de se perceber se isto pode ser destrutivo ou não para a biodiversidade dos territórios e a pergunta dele muito concreta é se é o caso de Portugal ou seja se a expansão agrícola em Portugal está ou não a destruir também a biodiversidade Ora bem é bom que tenhamos noção de que qualquer sistema agrícola dá cabo da biodiversidade pronto ponto acho que isso é o mais importante nós temos que ter consciência disso também temos que ter consciência de que não podemos deixar de ter um sistema agrícola que nos forneça alimento portanto a única coisa que nós temos que ter em atenção é a maneira como nós exploramos essa agricultura nós não podemos é que durante mais de 100 anos a ideia foi sempre usar o sistema o ecossistema agrícola o mais simplificado possível porque quanto mais simples era mais fácil era controlar a produção porque o que interessava era a produção agora cada vez mais nós verificamos que aquilo que nós tivemos ao longo destes 100 anos a fazer foi estar a colocar demasiados produtos químicos ao nível do sol e o que nós estamos a fazer é dar cabo da diversidade do sol e é por isso é que nós temos problemas por outro lado aquilo que para mais simplificação de todo o sistema era tudo à volta já aparece a questão da limpeza dos matos tudo à volta tem que ser limpo e como tudo à volta tem que ser limpo tudo o resto se perde perde essa diversidade que é fundamental porque um é um sistema agrícola rodeado de floresta pode ser estranho pode ser complicado para as máquinas chegarem etc mas assegura toda uma base de biodiversidade fundamental para permitir a manutenção de um sistema o mais resiliente possível e com menos atrito a pragas e portanto menor quantidade de pesticidas que de facto se tem que colocar ainda nessa questão professora e perguntando sobretudo no quadro de uma política nacional e de uma política europeia pergunto-lhe e também vem na sequência da questão colocada pelo Ricardo qual deve ser a política nacional integrada numa política europeia para estancar esta questão e proteger digamos assim não só os ecossistemas como a biodiversidade como é que olha para o caminho que Portugal tem seguido nesta matéria como é que como é que há de seguir é um bocado difícil porque continua a haver uma balança a balança da ecologia a balança da economia e portanto aquilo que eu digo é que cada vez mais quando nós por exemplo olhamos por exemplo para as vinhas para as vinhas extensas que existem no fundo todas aquelas encostas vinheteiras do Douro não é? é uma só uma só espécie é uma acaba por ser uma monocultura certo? nós criticamos o eucalipto porque é uma monocultura criticamos o trigo porque é uma monocultura não criticamos o vinho porque aquilo é uma paisagem idílica de qualquer das formas é na mesma monocultura o que é que tem vindo a fazer cada vez mais é que antigamente os sucalpes entre as vinhas eram todas limpas porque havia problemas de competitividade com a água etc e então tudo se limpava agora não agora tem-se uma política diferente infelizmente e eu vi isso há 30 anos na Alemanha numa exploração de vinhas em que eu fiquei completamente embasbacada então mas deixam aqui assim esta erva toda em plena Alemanha com tanta vinha como é que eles como é que eles conseguiam organizar todo aquele todo aquele sistema e conseguiam e portanto nós ao fim destes anos todos já cá estamos a tentar implementar exatamente a mesma coisa ou seja a manter a biodiversidade ou seja uma tal agro que agora está muito na moda este nome uma agroecologia dizendo isto eu chamo a atenção também para outra coisa que me faz muita muita confusão que é o olival o olival quando há uns também há uns 20 anos atrás desisti de fazer o trajeto de carro de Sevilha até Almeria porque era um enjuto de paisagens só oliveiras seguidas olival 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 tudo igual eu adoro a oliveira eu adoro as árvores deixe-me interrompê-la na sua opinião também está aqui em causa uma velha questão que muitas vezes não é tida em conta nem se fala muito que é o direito à paisagem porque o direito à paisagem também presumo eu está incluído no âmbito destes ecossistemas todos mas o direito à paisagem nunca é falado professora eu penso que perdemos a ligação aparentemente sim vamos esperar que a professora entre está mas está sem som sim sim não estou professora portanto aquilo que eu estava a dizer é que o olival qualquer dia aparece aí a chilela aliás aparece ela já lá está ela já cá está mas é um desastre depois vai subsídios porque há um risco porque houve um prejuízo porque isto e porque aquilo as plantas são todas iguais o olival antigo que existia deveria ser mantido e portanto isto são tudo características que é aquilo que eu digo estão a uniformizar os terrenos e isso é a pior coisa que pode existir quando se uniformiza a paisagem estamos a adulterar completamente os sistemas e portanto automaticamente estamos a afetar toda a capacidade de resiliência que o sistema pode ter perante situações pandémicas de epidemia etc Eu não sei se a professora há bocadinho quando perdeu a ligação ouviu a minha pergunta tinha-lhe perguntado nesta questão das plantações intensivas se de facto este atentado ao direito à paisagem que muitas vezes não é colocado na tónica certa se de facto é muito expressado no caso em Portugal fala-se muito pouco desta questão do direito à paisagem e que também influencia obviamente toda a dinâmica dos ecossistemas e da biodiversidade Olha sequer te digam e sequer ainda tinha ouvido falar no direito à paisagem mas obviamente que isso é algo que não é tratado eu nunca vi absolutamente nada disso aliás para mim não me faz sentido estarmos a ter hortícolas em plena parque do sudoeste do Alentejo portanto isso é um verdadeiro atentado e portanto o que é que eu posso dizer de toda aquela zona que está a traduzir o Alentejo e Cocardia com os painéis solares não é já daqui a alguns anos é o que vai acontecer isso é um atentado à paisagem é evidente que é um atentado à paisagem eu não faço ideia é o que é que na realidade se poderá vir a fazer por isso é que eu chamava atenção para a cidadania que cada vez mais deveria ser um direito que se deveria exigir e que se deveria ter agora não sei até que ponto é que isso o movimento leva a algum lado não sei sinceramente não sei tem alguma questão para colocar porque aqui no chat penso que neste momento não há mais nenhuma eu tenho aqui mais uma ou duas não sei se o palco irá aqui colocar alguma questão que seja pertinente Força Ana deixo deixo conselho Ok Na casa agora caiu aqui uma professora do Armindo Silveira que pergunta como é que a professora analisa as consequências da proliferação de centrais de biomassa em Portugal Pois eu também não não vejo com bons olhos porque no fundo para mim critica-se a utilização do carvão e vai-se utilizar uma queima de biomassa portanto sinceramente não não consigo não consigo de forma nenhuma aceitar uma coisa dessas como também não consigo aceitar aquelas áreas de colza que existe pela Polónia para fazer biofuel também não percebo no entanto dizem ah é uma maravilha é uma energia renovável quer dizer vou ali já venho quer dizer não se faz não se cultiva para se colocar para o biofuel quer dizer mas a propósito desta questão e que tem a ver com a biomassa como é que se consegue explicar aos cidadãos até porque a professora fala e penso que é unânimo para todos nós que isto também é uma questão de cidadania de educação mas na questão da biomassa e como é que se explica a aparente contradição de um poder político que incentiva a biomassa e ao mesmo tempo não acautela a sustentabilidade dos ecossistemas e da tal biodiversidade como é que se explica esta aparente contradição ai eu não consigo explicar isso é um dos grandes problemas que eu tenho que é não conseguir explicar porque é por isso é que eu dizia que deveria existir sei lá uma coisa acima do governo ou acima dos ministros do governo dentro do do governo acima dos ministros uma grande comissão completamente transversal que tratasse de que abordasse de cima a baixo tudo aquilo que está ou que deveria estar nas entrelinhas do Green New Deal europeu e que lá está muitas das coisas está do 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 prado ao prato por exemplo está a questão das energias mas salvaguardando as áreas protegidas e aumentando inclusive as áreas protegidas nós degradamos as nossas áreas protegidas não salvaguardamos as nossas áreas protegidas se calhar temos a mais pelo menos é o que eles dizem e portanto isto tudo são aspectos que não têm que não têm explicação eu própria não sei explicar eu própria me condeno de não conseguir saber comunicar o suficiente para à semelhança daquilo que a Greta conseguiu com o clima não se conseguir fazer para com a biodiversidade e eu o que eu sinto é que quando o Algor começou com isto com a questão climática as pessoas ainda não sentiam bem na pele as questões do clima agora sentem infelizmente infelizmente naquela altura podia-se se calhar ter resolvido alguma coisa aquilo que eu digo relativamente à biodiversidade eu acho que vai ser mais grave e acho que vai ser mais grave precisamente por causa daquele slide chato que eu vos pus aqui para vocês perceberem o tempo que é necessário para tudo aquilo cair mas aquilo cai posso presumir que o que está a dizer é que o coapso dos ecossistemas e da própria biodiversidade é mais gravoso do que as alterações climáticas que atingem ou não é assim desde desde há mais de 10 anos que houve um grupo na Suécia que lançou aquilo que se chama as barreiras planetárias para as quais o homem a partir das quais o homem deixa de poder ter condições para viver e foi um espanto e foram poucas e teve pouca como é que dizer divulgação pegar pelos mídia porque o resultado que deu foi que as alterações climáticas já tinham passado sim a barreira mas ligeiramente passado agora a biodiversidade já tinha passado a alteração do uso do sol já tinha passado o desarranjo completo e a afetação do ciclo do azote e do fósforo já tinha passado e portanto havia três fatores dentro de nove que já tinham passado a ação climática não teve tinha passado ligeiramente portanto e repare isto há dez anos atrás que isto foi lançado tem sido utilizado para elaborar programas económicos e tudo mas não sai não há os mídias não utilizam isso na verdade era a exceção da palavra não passa e portanto há questões de comunicação e de conhecimento científico para as quais eu por exemplo eu sinto-me impotente e tento o mais possível tentar resolver e transmitir e falar com diferentes tipos de público para sensibilizar para este assunto mas o certo é que cada vez mais as pessoas vivem em zonas urbanas vivem numa desafetadas da realidade da natureza e para que aquilo serve não lhes dá nada não lhes diz nada e portanto isto são aspectos que se prendem bastante com a educação os valores sociais valores éticos também que são extremamente importantes e que deveriam ser mais valorizados e mais badalados Obrigada professora tenho aqui duas questões que são 10 da noite Paulo mas eu penso que ainda dá para fazer aqui mais duas questões que estão aqui no chat eu vou começar pela primeira professora que tem a ver com a agricultura biológica a Dulce Alcobia pergunta o modo de produção biológica pela sua regulamentação nos seus princípios tem o incremento da biodiversidade o solo a variabilidade gestal e animal pergunta a Dulce porque é que na sua opinião em Portugal não se tem apostado mais na agricultura biológica é assim em primeiro lugar eu gostaria de dizer que para mim não há agricultura biológica porque a agricultura toda ela é biológica porque tem organismos quanto muito será agricultura não química que poderá ser ou que deveria ser essa a maneira mais correta para falar agora é evidente que isso demora mais tempo a fazer a produzir determinado tipo de produtos em pequenas quantidades muito bem em 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 algumas propriedades já é possível fazer-se isso portanto ou seja a nível local e regional isso poderá ser feito quando nós temos uma 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 distribuição quase de de local de casa para casa mas quando nós estamos a pensar em fazer em produzir quantidades de comida para as pessoas de todo o mundo portanto para os sete mil milhões e mais e mais de pessoas que nós temos ao de cima da terra não de acordo com os cálculos isso não é possível mas é evidente que isso não obsta a que se tenha cada vez mais cuidado para evitar a quantidade de produtos químicos que se colocam nomeadamente os fertilizantes os pesticidas e biocidas não são só os pesticidas são também todos os outros biocidas que existem que são adicionados e que no fundo acabam por controlar os frescos para poder ter essa produção económica mas de resto a única coisa que eu vejo é que finalmente aquilo que Gonçalo Ribeiro Telles sempre defendeu que eram a manutenção das hortas em Lisboa e por todo lado tem vindo a ser mantidas e são práticas que deveriam ser incentivadas elas no fundo têm a ver muito com a não utilização de químicos e por outro lado mais do que qualquer outra coisa tem acho que mais importante ainda de que esse tipo de agricultura é essencialmente o não desperdício dos lixos na realidade há muito pouca reciclagem quando eu estou a pensar é a quantidade mais de um quarto de comida de produção de alimento vai fora e isso é muito grave professora eu tinha aqui várias questões e estão a surgir aqui muitas mais e eu vou tentar aqui resumir uma de algumas questões que aqui estão a tocar tem a ver também com as políticas relacionadas com os incêndios com as políticas estruturais do país em matéria de proteção ambiental e pergunto-lhe eu se com a sua digamos com o seu ceticismo em relação àquilo que tem sido feito e com o seu desejo dessa tal comissão para lá do governo transnacional provavelmente muito mais europeia pergunto-lhe eu como é que tem visto ou como é que vê o trabalho dos municípios nesta matéria porque as câmaras municipais têm de facto dessa responsabilidade e algumas têm feito algum trabalho no auditório na questão da proteção da biodiversidade como é que olha para a política municipal propriamente em Portugal nesta questão Pois é assim para já eu acho que cabe muito aos municípios e há municípios e municípios como eu costumo dizer que tem uma uma proatividade no que toca aos aspectos de conservação de cuidado de formação de comunicação tudo isso tem há muitos municípios felizmente por esse Portugal fora que tem essa responsabilidade e esse interesse mas o que acontece na minha na minha ótica é que depois acaba por haver um ciclo vicioso o poder gera poder a competição gera competição e portanto aquilo que muitas das vezes surge é que esse tipo de não há prémios para esse tipo de atividades boas e portanto vem um que continua a fazer mas depois vem outro e pode desfazer tudo aquilo que foi feito acima de tudo eu acho que um dos grandes problemas gravíssimos problemas de toda a nossa gestão é uma falta tremendíssima de fiscalização as coisas são reguladas fazem-se leis há leis para tudo e para nada mas depois ninguém vai ver se eles fazem aquilo que estava dito para fazer portanto nós somos o que somos e se pudermos olha afinal de contas não vieram ver tive eu tanto cuidado a fazer isto não vêm cá dizer nada para que é que eu ia ter que estar a fazer isto percebe portanto ou seja há uma falta de fiscalização que no fundo permite ficar à vontade em determinadas alturas e que portanto pode deixar descair os processos bonitos e organizados que estavam em mente e essa que é de crítica acha que as novas gerações poderão aqui ter um papel importante para colmatar um bocadinho as falhas que as nossas gerações estão a cometer quanto a isto aqui para terminar e também para resumir um bocadinho digamos um desafio eu espero que sim eu tenho bastante esperança nas novas gerações acima de tudo aquilo que me preocupa é também esta como é que eu quero dizer eu acho muito bonito todo este ativismo dos jovens relativamente ao clima e à salvaguarda do planeta mas tenho algum receio que fique única exclusivamente pelo ativismo eu acho que o conhecimento é fundamental e se nós não passarmos a necessidade de um conhecimento é muito dificilmente se vai lá porque só ativismo não serve de nada quer dizer é bom nós sabermos ser ativistas quando temos esse conhecimento porque se não só por ser ativistas não vale nada e esse é que é única exclusivamente o meu receio e por isso a minha preocupação em tentar formar e dar formação aos jovens o mais o mais possível professora pela minha parte agradeço mais uma vez ter aqui dado o seu contributo para um tema que a todos nós nos é car todos nós fazemos parte dos ecossistemas do planeta e somos também responsáveis primeiros para para o proteger queria agradecer a todos os que também estiveram connosco esta noite e também agradecer à Crescim o convite para moderar esta sessão espero que nos encontremos em breve e é óbvio que a professora permita-me penso que quem quiser colocar alguma questão poderá fazê-lo via e-mail via outra outra plataforma e terá todo o gosto em responder aquilo que provavelmente não foi possível responder aqui hoje Obrigado eu obrigado eu pelo convite e ficou o meu o meu e-mail portanto qualquer coisa se quiserem enfim eu cá continuo enquanto puder continuo a ser bombeiro para o serviço Obrigada professora Paulo lance-lhe a bola para si Ana muito obrigada pela colaboração aqui esta noite foi excelente professora muito obrigado também pela sua participação nós ficamos muito satisfeitos por termos contribuído para a transmissão do conhecimento como hoje foi feito resta-me agradecer enfim falou-se de cidadania hoje nesta trotúlia e eu tenho que agradecer à plataforma das associações da sociedade civil Casa da Cidadania que nos deu o suporte para a trotúlia desta noite agradecendo novamente à professora Maria Amélia Martins Lação e à Ana Clara pela colaboração que nos deram para a trotúlia desta última trotúlia de 2020 nós voltamos para o ano seguramente com outros temas e esperemos que já mais livres da pandemia que hoje nos afeta e nos envia que proporciona estes debates virtuais mas obviamente que nos afetam no restante da nossa vida muito boa noite a todos e muito obrigado pela vossa colaboração obrigada muito obrigada boa noite boa noite muito obrigado tchau 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 Obrigado.